Polêmica do Neymar e tem o Arthur Aguiar. Vamos de Neymar primeiro? Vamos de Neymar, vai. Vamos, vamos de Neymar. Manda. Negócio é o seguinte, gente. Neymar, tudo começou com um post de Bruna Biancardi neste final de semana que ninguém entendeu, tá? E aí, ela resolveu até apagar esse post. Qual que era o post? Espera aí, deixa eu achar aqui, né? Se eu achar aqui, cadê? O meu Jesus, cadê? Tá aqui, ó. Ela escreveu o seguinte no stories dela. Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém. Não, claro que não. Quando Bruna Biancardi, a moça que tá grávida de uma filha do Neymar, escreveu isso, todo mundo falou, indireta pro Neymar, indireta pro Neymar. Ela pegou e, ó, deletou isso nesse final de semana. Até que ontem, Léo Dias vaza um vídeo do Neymar no dia 13 de setembro, semana passada, né? No dia 12 teve o jogo do Brasil, no dia 13 ele estava em Barcelona, na boa boate com duas meninas. Ah, mas ele não beijou ninguém. Não, não beijou ninguém, tava com conversa ao pé do ouvido ali, abraçado com as duas meninas, curtindo a balada em Barcelona. O Léo Dias resolveu falar com o Neymar Pai e Neymar Pai virou pro Léo Dias e falou, ué, mas ele é solteiro ou não? Aí o Léo Dias falou, mas ele tem um relacionamento. E aí o Neymar Pai começou a brigar com o Léo Dias, tipo, poxa, cara, vai cuidar da sua vida e tal. E o Léo Dias falando que ele estava ali cumprindo o dever dele de jornalista. Lógico. Mas ele só queria saber se ele e o Neymar tem um relacionamento ou não. Segundo a assessoria do Neymar, o Neymar está sim com a Bruna Biancardi, né? Agora, é o seguinte, e a assessoria do Neymar diz assim, não tem problema algum dele ir na boate. Não tem mesmo. Não comprovou nada de traição nem nada. Mas o que a gente questiona ali é o comportamento, né? Ele tá com a noiva grávida, né? Esperando uma filha dele e, de repente, ele tá ali na boate com duas meninas, conversando e tal. Você acha isso normal? Você acha que ok? Né? É isso que eu não entendo, Tatá. Eu acho que não há nada de novo sob o sol, né? Tá tudo do jeito que sempre foi. Eu acho que tá do jeitinho em outra. Se a Bruna Biancardi tá aceitando e tá entrando nesse relacionamento, e a irmã dela já fez aquela cartona daquela vez, lembra? Já fez, a irmã dela. A irmã dela não concorda, não. Agora, se ela concorda, eu não acredito que deva ser fácil pra uma mulher grávida passar por isso. Não deve ser. Imagina, ela grávida e ali vendo o cara na boate. E claro que ela ficou sabendo, porque ela não escreveu isso à toa, gente. Essa indireta foi pro Neymar, que ela escreveu até antes do vídeo vazar. Só quem não sabia é aquela moça que falou do Neymar, que andou trocando print com ele, mas que ela não sabia que ele tava namorando. É só esse povo que não sabe o resto, gente. Ele não é casado com ela e tem o direito de curtir. Qual é o problema? Você se intromete demais na vida dos outros. Vai cuidar da vida de vocês. Então, mas aí que tá... Porque é a mensagem da... Não sei o nome dela, não tem nem nome aqui. Tá. O que a gente tá questionando aí, o Neymar é uma pessoa pública, por isso que a gente tá falando dele, o que é normal, né? Ele não é casado realmente. Mas até o que a assessoria dele falou é que ele está com a Bruna Biancardi e a Bruna Biancardi está grávida. É um modo de vida que eu não gostaria pra mim, não gostaria que meu marido, meu namorado, meu ficando, estivesse na balada enquanto eu tava grávida dentro de casa. Isso é um ponto de vista. Ele tá aqui no Brasil indo ao médico e o bonitão na farra, mas ela aceita, né? É, ela aceita. É aquele acordo, né, gente? É, é. É um acordo. Já, já, na Band FM, você vai ouvir Henrique...